Mais uma vez o Pânico na Band está viajando e hoje estou em Maceió nessa praia maravilhosa. Tudo bem? Tudo bem. Você conhece o Siqueira Júnior? Vejo para lá, mas não conheço não. Conheço. Qual o vídeo que você mais gosta dele? Aquele que ele está fazendo a entrevista da moto e a moto cai. Alguém vai levar o Judá que eu estou batendo embaixo da moto aqui preso. Mas ele ficou mais famoso no vídeo da maconha, né? É maconha doido. É o crime, é nóis. É maconha doido. É maconha doido. Doido, doido, maconha. Doido, doido, maconha. Eu passei no cigarrinho, tiro o meu calção, entro lá no mato, vou dar o meu... Você já fuma maconha? Nunca fumei nem fumo. Só vai tomar uma cervejinha. É melhor a cervejinha, sabe por quê? Senão você vai morrer. Você vai morrer até o Natal. Você. Você está com medo de mim, rapaz? É. Está com medo? Você vai morrer até o Natal. Se você fumar maconha, vai morrer até o Natal. Entendeu? É verdade, amigo. Está com medo? Se você fumar maconha, vai morrer até o Natal. Se fumar maconha, não é? Se fumar, vai morrer. Eu quero um. Olha o resto da minha vida. Olha pra mim. Tu vai morrer até o Natal. Sabe quem falou isso? Siqueira Júnior, rapaz. Você que fuma maconha. Você vai morrer. Antes do Natal. Uau. O Siqueira Júnior apresenta esse programa aí, ó. Plantão Alagoas. E é pra lá que nós vamos agora. Que tanto quiser, né? Figuraças da internet. Roda aí. O Siqueira Júnior é muito famoso aqui no Nordeste. Tanto é que o Lula veio visitar ele hoje aqui. Olha só. Luiz Inácio e o Lula da Silva. Fala, Lula! Manda um abraço pro Pânico aqui, Lula. Abraço aqui, Lula. Olha lá, o Lula saiu. Ele saiu. Tá rindo, ó. Conhece o Siqueira Júnior, Lula? Siqueira Júnior. Tá rindo, aí tá rindo. O Lula não deu nenhuma informação sobre o Siqueira Júnior, mas amanhã, durante o dia, a gente vai conhecer os bastidores de onde o Siqueira Júnior trabalha. Tamo aqui na frente aqui da TV Ponta Verde. Vai começar daqui a pouquinho o programa dele. Que é cover do Siqueira Júnior. Veio aqui hoje visitar ele, rapaz. Olá, mano. Tudo bem? Faz alguma mandinga para Felipe Pontes. Você é você mesmo, Felipe Pontes. Você que só imita. A Sabrina Sato e o Tony Ramos. Se você não aprender outros personagens, você vai morrer. Que Deus quiser, né? Até dezembro o seu contrato vai morrer. Amém, amém, amém. Vamos pra lá agora. Vamos lá pegar o Siqueira do estúdio do Siqueira. Estúdio aqui. Vamos entrar aqui no estúdio do Siqueira. Olha só os bastidores aqui do Plantão Alagoas. É aqui que ele faz a zoeira toda. Olha essa moto aqui. Essa moto aqui tem história, hein? É, minha calça. Tudo bem? Tudo bem? É o pai do Christian Piores aqui, né? Pai de quem? Você é produtor aqui? Não, eu sou estagiário ainda. Comecei há pouco tempo. Você já tá começando bem já, né? Estagiando com o maluco. Pois é. Vai de embora, macuheiro. O inferno. Camarinha aqui, ó. Tem baitola aí dentro, não? Não, não. Tem baitola. Tem baitola. Ohhhh! Siqueira, Ju! Fazendo maquiagem. É, minha tarde depois de ver. Você também passa isso aqui, não? No cabelo? Claro. Deixa eu ver se é careca, pra gente ver... Não, tá quase, né? Olha, vamos fazer um cabelo punk. Tá esquentando. Isso queima, você até. Ah, você tá acostumado a queimar já, não querido? Não, não. Que bom tê-lo aqui mais uma vez. Você e o Alexandre, que é um cara muito decente, muito bacana. Nosso produtor. Olha a câmera que vem pra vocês aí. Pomada. Pomada, é? Aonde você vai levar pomada? Eles tão reclamando desse fundo aqui, ó. É o camarino, é normal. O nosso também tem a TV de tubo. O primeiro vídeo que fez muito sucesso foi aquele da maconha. Não, não. Teve outros antes. É porque, na realidade, eu nunca tive canal. A minha mulher que faz, a mais jovem, faz... Você tem que ter... Você tem que fazer Instagram. Aí você foi lá, você abriu o canal, né? Pera aí, pera aí, pera aí. Eu já ia embora, que a última vez que eu fiz essa pergunta, não deu muito certo. Come daqui! Primeiro, eu tava protestando contra o Instituto Médico Legal, que tava demorando pra entregar os corpos. Aí eu disse, deita o carreirinho aqui, cobre ele com a capa da câmera, porque a gente faz o que é o defunto, e eu querendo levar ele, o ML não deixava. Ei, eu vou levar o morto! Eu vou levar o morto! É meu pai! Eu vou levar! O morto é meu! O morto é meu! O morto, é meu! O morto, é meu! O morto, é meu...! Acorde, papai! Acorde papai! Papai! Acorde, papai! Acorde, papai! Aí veio o pior, meu dente, na época eu usava dentadura, aí meu dente caiu. A dona da televisão tinha pago pra eu fazer um implante, e eu não fiz. Aí na hora que ela tava com as amigas, que meu dente caiu, essas amigas falaram, que nojo! Ela disse, vem me dele agora! Você usa dentadura ainda? Deixa eu ver, dá um sorriso, tudo em cima. Passou aquele negócio que a Suzana Vieira faz comercial. Se eu passar o que a Suzana Vieira passou, tinha pra lá. Então eu vou me vingar dele. Teve uma vez até que você fez um comercial, você puxou a cabeça. Você tá ali no meio do merchan, o cara vai lá e puxa teu cabelo no meio do merchan, rapaz? É pra apostar que o produto tá fazendo efeito, né? Posso testar? Não. Deixa eu ver se eu... Não é assim. Não é assim? É toda uma delicadeza. Você faz assim, ó. Eu garanto, o produto é bom. Essa é a delicadeza, então? É um anti-estresse pra ele. Eu alivio, ó. Já fiquei bem. Qual que é a sua bronca com os bandidos? É porque maconha é o que mais mata aqui em Alagoas. A maconha é uma droga barata. A cocaína aqui é droga de rico. E tem poucos playboys assim, se comparando a Rio de Janeiro, São Paulo. Então a moçada fuma muita maconha e começa a dever a traficante. E começa a morrer. Aí pra eu dar um susto, eu pego a meninada e digo, tu vai morrer. Para de fumar esta merda, tu vai morrer. Você faz na brincadeira, mas pra levar uma mensagem séria pro telespectador. Você, maconheiro, vai morrer daqui pro Natal. Não vai ver Papai Noel. Não vai ver a árvore de Natal. Você teve muita retaliação dos usuários de maconha? Muita. Só que depois eles começaram a achar engraçado. E eu disse, meu Deus, será que eu tô perdendo meu tempo? A gente tá tentando assustar os caras, dizendo, para de fumar esse negócio. Vai de hora, maconha. É o inferno. Quando eu sofri um infarte? Será que não foi uma energia negativa ali de tudo? Todo mundo diz que é isso. Com certeza essa energia foi pra você. E você teve o quê? Um AVC? Infarte. Infarte mesmo. Eu tô com cinco estentes aqui. Eu sou conhecido aqui em Marceola como a casa das molas. É, mas você não ficou com medo, não? O príncipe sempre vem. Estamos de volta. Não se pensa, não. É você que eu tô falando. Você vai morrer. Assou que eu tinha morrido, não foi? É você mesmo, bola. Severina, a mulher do café. Tudo bem, Severina? Tudo jóia. Você gosta do Siqueira Júnior? Adoro. Tem que puxar o saco, né? Não só puxar o saco, tanto balançar. Então você termina de fazer a maquiagem lá e aí depois a gente entra no ar, beleza? Ele já terminou a maquiagem. Sério? Que é isso? Quer que eu perca meu emprego, é? Não, ele tá bonito. Ligue não, velho. Odessio Pitinini, vai lá, vai lá. Ele tá com inveja. Tem que pedir um aumento pra ele, né? Só pedir. Já pedi e conseguiu. Tudo certo já. Você tá ligado que ele já teve proposta da Record. Ele não falou pra você, mas ele falou pra mim em off aqui. Isso não é conversa, viu? Lembre-se que é humor, isso aí não tem. Olha o medo que ele tem do chefe. Eu não tenho medo do senhor, viu? O senhor vai pro inferno. Posso falar pra ele, vai pro inferno. Manda ele pro inferno. Eu não tenho medo. Você não vai, não. Você fuma maconha? Não, não. Como não? É isso, bichando meu chefe. Come. Você falou que todo mundo aqui, a maioria, fuma maconha. Falou que o senhor fuma maconha. Eu não falei isso não, tipo homem. Tu é... É brincadeira, viu? Mas dá um aumento pra ele, tá? Você fala mesmo isso. É. Bom, vamos falar baixinho aqui agora, que ele vai entrar ao vivo aqui pra Alagoas. Vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar. Saudações aos que tem coragem, aos que estão aqui pra qualquer viagem. Muito boa tarde, meu nome é Siqueira Júnior. Este é o plantão Alagoas ao vivo. O meu chão maluco, cara. Olha isso. O cara vestido de... sei lá o quê. Música pra voar. Olha isso. Música pra voar. Vai derrubar, derrubar. Vai derrubar o cara, pela cor de Deus. 895 pessoas agora ao vivo. 914. Atenção, bateu mil! Bateu mil! Vinheta pra mil pessoas! Que isso? Lá vem o vesgo lá. Lá, 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 lá. Canta, bando de jumento. Desce o pitinini lá, 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 lá. Desce o pitinini? É uma mistura de desce pitinini que eu tava vendo. Nossa, uma coisa meio... Que ventos o traz a maceola, a goa? Você? Você acha que você é normal? Eu me considero. Você... É você mesmo. Olhe pra mim! Que medo, velho. Pare de sair com o travesti. Senão você vai acabar com o Pablo Vittar, casado. Agora a cabeça, vai. Para, para, para. Vai dando uma conselha. Você vai poder substituir o Datena? O Bate? O Dudu Camargo. O Dudu Camargo. Cheira o caneco dele de cachaça. Você sou do covarde. Você sou do covarde. Se fosse o pai dele, eu teria dado uma surrinha. Não, não. Vesgo. Rodrigo Scarpa. Fazendo seu teste ao vivo. Para apresentar um programa de polícia. Tá contigo. Seu terno, por favor. Fica aquela coisa séria, né? Você vira o Vesgo, eu viro o Siqueira João. Não, deixa eu quieto mesmo. Deixa eu quietinho. Não precisa ser não. Obrigado, obrigado. Isso aqui é o 25 de março topado, meu filho. Sua chance é agora. Bota a trilha aí na tela. Aumenta mais a trilha. Polícia é chamada para evitar tragédia dentro de uma escola de Maceió. Um grupo teria se reunido para espancar um aluno. Araão José, é com você. Boa! Esse... Uma merda. Passei? Não. Vamos comentar essa matéria no voltado. aqui da capital. É desculpa, é verdade. É impressionante o que esses alunos fazem nas escolas. Coisa absurda. Bota a trilha aí. Isso é um absurdo. É palhaçado o que tá acontecendo aí. Ao invés de estudar, fica brigando. Você entendeu, Siqueira? Chega aqui. O aluno ao invés de estudar, pra passar na faculdade, vai brigar. Pera aí, mas é comigo não. Vai brigar! Vai, rapaz! Vai brigar, o aluno briga! Pega meu cacete aí. O absurdo o que tá acontecendo aqui! Sai daqui, sai. O que tá acontecendo... Vai, vai, sai daqui. Ai, ai! Vai dar em mim na minha terra? Vai te lascar? Um absurdo! Um absurdo o cacete, sério? Que interesse? Tem que se indignar, não tem? É, mas não tanto, né? Você exagerou. Vamos fazer o seguinte. Tu continua no pânico. Não! Não! Mais aplausos para ele. Não dá mais na mente que Rodrigo Scarpa. O Vesco do Pânico! Obrigado, galera. Obrigado, SBT. Quem não aplaudir vai morrer amanhã, viu? Para não perder o costume... Acabou-se! Chegamos aqui na casa do Siqueira! Caramba, velho! Agora eu entendo, porque você não aceitou os convites lá em São Paulo. Houve convite em São Paulo, de Minas, de Brasília. Mas aí eu não troco minha qualidade de vida, não. Mas, senhor, meu amor... Porque é muita melodia, né? É... Ô, praia do meu som! Você quer ficar mais à vontade? Eu prefiro, porque quando eu chego em casa, a vontade é tirar o terno. Cala, rapaz! Tem muito vídeo do Siqueira. É tanta presepada que eu nem lembro. Não tem roteiro naquele programa, não. Vai acontecendo, eu acho que por isso que dá certo, sabe? São três potes multiuso por apenas... 10,99! 10,99! 10,99! Kit de pote hoje é Narciso! 10,99, meu amigo! É promoção! Tive uma briga, rapaz. Teste de DNA... Eu fui tentar proteger o marido. Ela não tem... Ela não tem... Ela não tem... Calma, calma! 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 Calma! Calma, calma! Calma, calma! Eu disse alguma coisa de você. Não teve um episódio do caixão? Achou que eu tinha morrido, não foi? É, ela falou que foi... Ai, foi mau gosto. Que ridículo. Mau gosto! Que mau gosto. Pode ser companheiro, colega, pode ser também a minha emissora... Mas se a gente tá aqui pra falar, tem que falar. Aí você foi lá e deu a resposta. Foi! Eu disse. Mara, Mara, vi! Eu sou fã seu. Desde que eu era criancinha, Mara. Meu sonho era ir pro seu colo, quando criança. Papai me mostrava... Meu filho, é Mara! Eu lembro de você. Do sucesso. Você, a... A... Henrique Amargo, Desi Gonçalves. Shirley Terezinha. Meu sonho era brincar de índio com tu, na Oca. Índio, fazer barulho. Pra mim, Mara Maravilha. Você continua sendo a minha vovó Maravilha. Beijo, Mara. Quem não sabe, ele já foi na plateia do Pânico. Caramba. Muito bem, caramba. Muito bom, é pra isso. O pessoal da produção te ligou em abril, né? Como é que foi a abordagem? Primeiro ele disse assim, Esqueira, tá pra vir pra São Paulo? Qual é a pauta? Marcha da maconha. Tá de brincadeira com a minha cara? Tá querendo tirar o meu? Não, pô. Vai ser legal, a gente vai botar você o vesgo. Você quer que o pessoal me mate, né? Você não... Leve sua mãe. Existe uma galera que faz a marcha da maconha. Tem a descrimina... Descriminilização. Descriminilização. Descrimin... Hã? Descriminalização. O que você acha disso? O Brasil não tá pronto pra isso. Você já provou já a maconha? Não. Não, nunca. E se você tivesse um filho? E aí o filho chega, pai, eu sou usuário. Vai ser difícil pra mim. É igual o cara ser caçador, ter o filho viado e não poder matar. Não é? Você, maconheiro, vai morrer daqui pro Natal. As pessoas que são usuárias, né? Eles levaram muito tempo. Ficaram com raiva de você. Ficaram. E outras, quando passou o Natal, você era... Tá vendo aí que eu não morri? Entendeu? Esse cachorrinho aqui. Gregory House e Amy Winehouse. Casa bonita aqui. Google a minha casa. Vamos ver se tem... Maconha! Maconha! Que maconha aqui achei? E aí a Eva, na casa dele! Vai te lascar! Isso é tomate, viu? É, pelo amor de Deus. É tomate. Tomate no c... Tomate no c... Vamos tomar essa primeira aqui só pra brindar... A saúde. Epa! Agora vamos pra segunda. É uma, é duas, é três. Ei! Violência. Terceiro e último. Dá, né? Fica a pipaça, né? Eu? Não, imagina. Eu, quarta, imagina, imagina. Não, só oito e... Oito para, né? Você tá bem também? Tá tranquilo. Três, dois, um. Tem outro aqui que é mais legal. Nossa senhora! Não, não. Não, não, não. Ale, para. Caiu o copo ali, meu. Quebrou o copo, velho. Olha a cor dela, olha. Parece um uísque, né? Três, dois, um. A quinta. Queima, queima, queima a goela. Vai. Aquela outra da Paraíba. Roletrão de abacaxi. Roletrão de abacaxi. Peraí. Peraí. Bom, né? É. A gente vai tomar agora essa pinguinha aqui, que chama pinguinha Gabriela. É cachorro. É cachorro. É cachorro. Peraí, peraí. Toma primeiro que se morrer aí, nós... Isso aqui é pimenta, filha da mãe. Me dá água. É pimenta, cara. Caramba, velho. Vai te catar, cara. Vamos fazer agora a brincadeira do eu nunca. Você vai responder eu nunca e eu falo alguma coisa e você fala eu nunca. Como é que é a brincadeira mesmo? Eu nunca depilei as axilas. Eu já. Já? Já, já, já. É baitola. É, quem é que é baitola? Ele como odeia usuários de maconha, a gente vai levar um cigarrinho de palha. Será que ele vai pegar pilha com o cara fumando dentro da casa dele? Você nunca parou? Não sei, pergunta pra Claudio Hanna. Agora é o seguinte, depois dessa do eu nunca, a gente vai levar o Siqueira. Peraí, 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 na boa. O que é que é isso que você tá fumando aí? Não é vinha pra dar... Meu irmão, na minha casa não, aí o que aconteceu? Só pra dar uma relaxada. Relaxada no c****, não. Ô, André, Alexandre, o pessoal pediram pra deixar você sentar na minha casa. É um amigo, é um guia, eu liberei na boa. Joga essa merda pra fora. Joga fora. Aliás, aliás, sai. Tira ele daqui. Pode tirar ele daqui. Pode tirar ele daqui na minha casa. Brincadeira tem que ser. Não vai brigar com não, não briga com ele. Isso não é brincadeira de vocês, isso não é carrega de você. Não, 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 vai lá, vai lá, ó. Se é brincadeira de vocês, foi de péssimo gosto. Também acho. Também acho. Pô, tratei vocês na boa, convidei pra almoçar, tá aí minha esposa aqui, minha mulher grávida. Fala um negócio. Aquilo é um paeirinho e não tem nada de substância nenhuma ali dentro. Ficou bravo, lógico. Aqui, ó, comprou o paeirinho. Você acha que eu ia vir fazer isso logo aqui na boca do louco? Você ia morrer, você ia morrer. Foi uma trollagem do pânico aqui com você. Vocês às vezes perdem um limite. Não, ele que foi ele. Eu tava sabendo, brincadeira dele. Eu não sabia de nada, eu não sabia de nada. Sabe quem fez a pegadinha? Faustão. Olha o Faustão, você é f***, viu? Siqueira Júnior, parabéns pelo talento, pelo sucesso e até uma próxima matéria. Esse foi mais um Figuraças da Internet. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.